A circulação tem clima de viagem, o ponto de partida foram viagens, então na verdade tem imagens do deserto do Atacama, da Patagônia, no lugar que eu estive e na verdade usa o corpo da mulher como se fosse uma janela para projetar o fundo, essas paisagens remotas. O cabelo do DC, todas as modelas tem cabelo escuro e preto, na verdade se der castanho escuro, a ideia era bem direcional, de que sou quase um exército de meninas de cabelo escuro, porque eu tenho adorado e acho que combina super com esse inverno, cabelo escuro.